Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e olha aí que beleza, a ameaça foi parar em 97.9% e eu não faço a mínima ideia porquê, e a outra foi parar em 93%. Eu acho que pode ser que a Dark Fog tenha passado perto desse aqui, de Suburba, ou pode ser que um Relay tentou pousar lá, em um lugar onde era possível pousar e ele tomou tiro. Pode ser que tenha sido isso também, mas ficou na pendurinha ali para os caras me atacar. Agora fica meio que estável, porque eu não estou mais atacando eles nem nada, mas perigoso, perigoso. Numa dessa aí pega 100%, eu estou sem defesa nenhuma aqui no planeta principal, que eu tirei todos os mísseis daqui e eu acho que eu estou sem mísseis também. Acho que sobrou um pouquinho ainda aqui, 500 e pouco, e lá no planeta ainda tem um pouco nos buffers lá em Suburba 1, mas eu parei completamente a produção de mísseis porque eu parei de extrair carvão aqui no planeta principal. Então eu estou com dois problemas atualmente. O primeiro deles é que eu não tenho carvão para continuar as pesquisas e eu não tenho silício para continuar a evolução. E aí, deixa eu pensar aqui agora qual seria o próximo passo. Eu fiz todas as produções aqui, todas as produções básicas, então vocês estão vendo ali, tem uma de ferro, uma de rodela, uma de cobre, uma de silício e uma de titânio. Por enquanto é mais do que o suficiente, só que não tem pedida, né? A de silício e a de titânio não tem pedida ainda, que eu não fiz lá a extração. Deixa eu pensar aqui, talvez produzir mísseis e ir buscar um outro planeta fora do sistema. Deixa eu dar uma olhada aqui, por exemplo, por exemplo esse aqui, Delta Lacerde. Vamos dar uma olhada nele lá. Então aqui nós temos um milhão de carvão aqui e seiscentos mil de silício, é um bom planeta. Tem algumas raive lá para encher o saco, mas talvez tenha planeta que tenha menos. Aqui, é um planeta de fire. Ah, esse carvão, pouco carvão, nem vou olhar. É mais carvão e silício mesmo que eu estou atrás. Então esse aqui tem... Esse aqui tem quinze mil só. Então esse Delta Lacerde, não. Deixa eu procurar algum aqui, peraí. É, então temos um problema aqui que eu não consigo visualizar os demais planetas em volta sem ter a exploração espacial 4. Vamos dar uma olhada aqui, se eu cancelar tudo isso aqui. E for para a exploração espacial 4. Custa 2k, mano, de verde. E aí eu teria que gastar um pouco de carvão para produzir. Vou ter que ativar a exploração 4. E... Eu ainda tenho aqui no planeta principal, eu ainda tenho 56 mil de carvão, que é uma boa reserva. Eu meio que guardei para isso. E lá eu tenho mais 30 mil, então eu tenho um total de 80 mil. O que realmente eu tenho pouco é silício. Então eu tenho 39 mil aqui em Soberba 1. E lá em Soberba 4, eu ainda tenho 84 mil. Então eu vou lá extrair esse restante de silício para trazer para cá. Porque aí eu vou depois em Soberba 1 e extraio o outro, tá? Então vamos lá, vamos lá buscar isso aí. Deixa eu marcar lá, Soberba 4. E vamos extrair esse silício que eu vou precisar dele. E aí eu volto, passo em Soberba 1, faço a extração do... Do carvão e do silício também. Então vamos lá em Soberba 4, que ainda tem alguma coisinha lá para pegar. Meteu o warp aqui, que agora que tem o warp, né? As viagens no sistema ficam muito mais tranquilas. Quase que instantânea a viagem. Vamos ver aqui. É, aqui eu deixei lá o core destruído, mas o relay foi embora. Quando você fica destruindo muitas vezes a estação, ele desiste. E aí eu não sabia disso, infelizmente. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui para com as pedidas. É... Estava produzindo aço aqui também. É verdade, no planeta principal eu não fiz a BP de aço. Tá. Beleza. Deixa eu fazer... Hum... Já sobrou um pouco aqui, né? Por que ele não está suprindo lá? Acho que não está precisando, por isso que não está suprindo. Fazer outra torre. Para pedir os minérios. Fazer outra aqui. Sem problema, tem material. Aqui, aqui... Mas está acabando, né? Tem, mas está acabando. Deixa eu já tapar esse buraco aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Destruir esse negócio aqui, que a Dark Fog não gosta que destrua as estruturas dela não, viu? Ela fica pistola. Porra, esse farmzinho estava bom demais, hein? Puts, mano. Aí eu tive que parar. Pronto. Espeta aqui. E espeta aqui. Isso aqui já resolve... Um problema. Aí aqui nós vamos pedir o quê? Nós vamos pedir... Como é que está aqui o planeta? É... É, tem um pouquinho de carvão ainda. Então dá para pedir silício. Titânio. Pedra. E carvão, por que não? Então é minério de silício, minério titânio, pedra e carvão. Por que não? Vou abastecer aqui. Trabalha com o máximo. Certo? Tem energia aqui no planeta suficiente. E uma atrás do minério de silício. Deixa eu ver onde está. Ah, está ali em cima. 84 mil. Putz, ainda bem que eu guardei essa reservinha aí, né? Na verdade, não é nem que eu guardei, tá? É que eu esqueci dela mesmo. No final das contas, deu bom. Tudo acaba bem quando termina bem. Já diz o ditado. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo isso aqui numa talagada só. Acho difícil. Deu. Deu. Consegui. Espeta isso aqui. Põe no máximo. E põe aqui para extrair. Pronto. Aí, o que mais que falta agora? Algumas reservas de titânio. Vou pegar só uma aqui. Vou pegar essa aqui, ó. De 103 mil. É para não ficar gastando também essa mineradora grande, porque a extração dela é muito rápida. Eu não consumo 4 mil por minuto de titânio. Vou pegar aqui, ó. Vou ter que resolver essas pendências, tá? Para começar o mercadinho. Que eu quero ver se a gente começa nesse episódio aqui. Tem alguns detalhes que eu tenho que fazer ainda. Extrair tudo. E liga aqui. Beleza. Aí tem uma de pedra aqui também, né? Bom, pedra por enquanto está de boa lá. Deixa eu só ver se eu configurei certa a estação. Que aí eu já volto lá em Soberba para extrair o restante. É demanda aqui, ó. Local demanda. Local demanda. Local demanda. Local demanda. Pegar esse carvão já, né? Deixa eu achar ele aqui. Ah, ele está lá na ponta. Está lá no polo. É 6 mil, né? Isso aqui é 2 mil unidades de combustível. Está por 3, né? Que divide. Mas aqui minha extração está um pouco melhor que isso. Então vai dar um pouco mais do que isso, né? Está rendendo bem a minha extração. Esse aqui eu não preciso nem colocar em 300%, mas eu vou colocar porque... Ele vai extrair isso aí rapidão. Aí quando eu voltar aqui a próxima vez eu já tiro esse aqui e põe em outro lugar. Agora vamos em... No 2. Soberba 1, né? Ixi, Maria está lá do outro lado. Vamos embora. Aqui em Soberba 1, eu tenho que tomar muito cuidado porque esse meu sistema de defesa aqui... Ele está um perigo, hein? Se pousar um relay aqui eu estou lascado. Deixa eu acender a luz aqui. Se pousar um relay aqui eu estou lascado, viu? Eu precisava desmontar isso aqui. Ou tirar a opção de... Deixa eu pensar. De atacar os relays, né? É que é muito difícil pousar alguém aqui, mano. Acho que eu dei muito azar. Deixa eu achar aqui o veio de silício que tinha aqui para os punos. Podia ser um pouquinho melhor, mano. Mas tudo bem. Ali, ele está ali, ó. 39 mil. E o de carvão está do lado. Tem um de carvão de 8 mil ao lado dele. Para cá, ó. Extrair esse aqui. Faltou. Beleza. Extração máxima. E aí vamos configurar... A torre. Está aqui, ó. Local demand, local demand, local demand e local demand. Assim. 100% os drones trabalham. Por enquanto, eu não estou extraindo nada de cobre. Porque eu ainda tenho bastante cobre lá no outro sistema, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Em Teta Octantes, eu ainda tenho... 2 milhões? Não. O planeta que eu estou extraindo tem um pouco menos. É esse aqui, não é? É Teta Octantes 1 ou é aquele lá? É. Esse aqui, ó. Ele tem ainda 900 mil de cobre. Está vindo daqui o meu cobre. Esse aqui eu nem peguei esse planeta aqui para mim. Pô, ele tem 800 mil de titânio, hein? De silício. Ixi, Maria. Está lotado. Deixa para lá. Por enquanto, deixa para lá. A gente já sabe o trabalhinho que dá invadir isso aí. E puxar o carvão também que está aqui para levar já para o planeta principal. Deixa eu só encontrar. Não, um está aqui, ó. Quantas mineradoras eu tenho? Eu tenho 3 ainda. Mais uma aqui. Pronto. Já leva esse carvão embora. E onde é que está a outra reserva de carvão aqui? Ah, está aqui, ó. Uma de 10 mil aqui. Uma de 12 mil aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Vou pegar logo as duas. E aí, quando eu voltar aqui, já não vai ter mais carvão, né? Ué, está falando que eu... Ah, tá. Aqui não dá para colocar. Acho que está... Hum, está para baixo do chão e eu não tenho... Ah, droga. Tá, o outro também está enfiado no chão? Não, o outro está aqui, ó. Beleza, quando eu voltar eu só... Disponibilizo ele. Sobrou uma mineradora grande, ok. Então tem que pôr para extrair, né? Não vale a pena levar ela de volta para o planeta principal. Não faria sentido. 300%. Vou fazer mais uma extração de ferro. Aqui, essa de 98 mil. Tá bom. Porque aí a gente zera todas as mineradoras. Essa aqui eu acho que não vai dar para extrair tudo. Normalmente dá, tá? Mas às vezes vai ter situações em que... Você não vai... Ó, tá vendo? Faltou um veiozinho ali, ó. Tá bom. Vai aqui mesmo. Pronto. Beleza. Agora vamos voltar ao planeta principal. E terminar essa pesquisa. Para saber onde é que tem... É... Carvão e silício. Vambora. Bom, vamos lá. É... Onde é que está a minha reserva de carvão boa ainda aqui, ó? Ela está... Ih, a minha energia é pingou. O que rolou aqui, hein? Eu preciso fazer uma... Uma BP de transferir baterias, né? Para cá. E eu preciso começar o mercado. Mas antes de começar o mercado, eu tenho que fazer... Uma BP de pesquisa vermelha. Porque essa aqui está travada. Essa aqui está travada. E agora? Hum... Ou eu queimo mais hidrogênio? Posso queimar mais hidrogênio. Não seria um problema, não. Isso aqui também só deu uma falhadinha de leve ali, né? Ó, está dizendo que o... O cobre está acabando lá em Teto Alquitantes, ó. E em Suburba 1 detonou um veio de ferro já. Eita bexiga. É cobertor de pobre. Ah, tem um monte de bateria aqui. Vamos lá. Energia falhando não é um problema, não. O problema é a energia acabar. Eu já tenho todas as produções básicas, ó. Então está produzindo agora silício. Está produzindo tudo. É... O que eu preciso fazer? Eu já tenho a pesquisa verde. Aqui. E a amarela. Aqui. Então eu já tenho as duas BP. Só que eu precisaria só terminar essa vermelha. E aí a gente já começa o mercadinho. Essas coisas aqui vai tudo sair. Hum... Deixa eu ver. Vou colocar umas naves aqui. Mas caso alguém fizer uma pedida dessas coisas. Ele vai embora. Aí pronto. Se eu gastasse um pouco desse petróleo bruto que eu tenho disponível. Talvez depois faça o plástico. Esse é meu medo. Faltar plástico. Eu uso plástico na... Na fibra ótica. O cristal de silício também usa plástico. Porque vai no cristal orgânico, né. Deixa eu inverter essa esteira aqui. Inverter essa esteira aqui. Fazer uma pedida aqui de... De grafite. Vamos ver se tem. Não tem, tá vendo? Não tem. Tá tudo sendo utilizado. Galera, eu vou ter que fazer uma BPzinha de... De X-Ray. Vou ter que improvisar não, né. Vou ter que fazer. Dá pra usar essa aqui mesmo? Não porque o X-Ray é dois pra um, né. Ele sobra hidrogênio e... É hidrogênio e grafite. O hidrogênio pode continuar saindo por fora e ir pra parte de trás. Igual tá essa aqui. Mas o grafite... A gente tiraria isso aqui e mudaria todo esse esquema aqui, ó. Central. Porque aí eu teria basicamente a produção necessária. Deixa eu pensar, peraí. Vou gastar um petróleo e dois hidrogênio pra produzir três hidrogênio e um grafite. A cada quatro segundos. Não vale a pena, mano. É melhor extrair o carvão. Pra mim aqui não vai valer a pena, não. Cadê o... Aqui, ó. Tem 37 mil de carvão embaixo do meu mercado. Deixa eu já pegar aqui o solo, senão depois eu vou acabar esquecendo. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos organizar essa pesquisa vermelha. É... Eu tenho quantas esteiras aqui. Eu tenho esteira suficiente. Eu tenho... Tenho tudo, né. Cadê o... Tá, tem aqui cinquentinha. Ok. Não, o material eu tenho. Eu tenho coisas produzidas. Não tem problema. Não é isso. A questão não é essa, não. É que é pra tirar isso daqui, entendeu? Pra tirar isso daqui eu tenho que botar em outro lugar primeiro. Vamos lá. Deixa eu copiar. Peraí, eu tenho pronta? A de ciência? Aqui, ó. Pesquisa 3 mil por cento. Ela tá... Tá virgem, né. Aí depois é só configurar. Ela ficaria... Aqui. É aqui? Acho que é, né. Aqui. Certo. Aí já marcou ali que faltou... O que que faltou? Faltou esteira e faltou... Laboratório. Sem problema. Pegamos esteiras. E pegamos... Laboratórios aqui. Vamos lá. Vou montar essa encrenca aí e... E configurar. Porque inclusive eu acho que eu nem mostrei pra vocês essa daqui, né. Essa aqui eu fiz durante o time-lapse. Pior que eu acho que não vai dar pra colocar essa bagaça aqui. Vou ter que espalhar e colocar umas antenas. Aí eles me ajudam a construir isso aqui rapidão. Mano, essa foi... Uma das melhores adições do jogo foi esse bagulho aqui, mano. Isso aqui é... É absurdo esse negócio aqui. O analisador do campo de batalha. Vocês percebam, né, que só tem uma... Um laboratório, né. Porque a intenção depois disso aqui é subir até o teto. Aqui já construiu quase tudo, já. Mas por enquanto é só pra marcar o chão. Por isso que tá dessa forma. Vou botar mais um pra ajudar aqui. Mais três aqui logo pra terminar isso aqui de uma vez. A energia vai e volta. Beleza. Esse esquema do baú aqui a gente já sabe que não funciona, né. Mas aqui funciona diferente, tá vendo? Entra cinco esteiras, ó. Olha lá. E sai... Seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E sai seis esteiras. Não, seis esteiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E saem seis esteiras entrando de volta aqui, ó. Tá? Por quê? Esse grande volume de saída. Porque o laboratório funciona em torre, né. Então a produção dele vai multiplicando conforme você vai colocando um acima do outro. Aí esse cara aqui, ele vai ser o seguinte. Ele vai devolver pra gente ciência vermelha. Porque a azul, a amarela e a verde eu já tenho. Então agora é a vermelha. Então ele pede hidrogênio. Demande. Beleza. E ele pede grafite. Demanda. E aí agora tem que configurar. Hidrogênio. Achei melhor inverter, né. Grafite perto e hidrogênio longe. É dois e dois. Tanto faz. Grafite e hidrogênio. Hidrogênio. E grafite. E aí tem que mudar a receita agora, né. Aqui infelizmente não dá pra copiar e colar e arrastar um em cima do outro. Porque ele é de empilhamento, né. Então tem que copiar a receita e sair colando. Pronto. Temos agora a vermelha. Só faltou o grafite. Mas vocês entenderam. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. Aí pra tirar agora a azul de lá. Aí só fica faltando a roxa, né. A roxa não tá lá no caso. Então agora tem que inverter. Essa BP pro lado de cá. Então isso aqui tudo sai. O esquema é o mesmo. Tá vendo as esteiras lá? Elas vão dividindo e vai tirando cada vez mais material. Até aqui. Aí aqui a gente cola de novo. Nesse ponto. E pimba. Faltou a esteira. Vamos buscar. Preciso, mano. Preciso fazer o mercadinho pra pegar esses negócios de longe. Já na esteira, né. Embaçado. Pegar aqui umas esteiras. Faltou quantas esteiras? Faltou 900. Tá. Já peguei o suficiente. E faltou 4 laboratórios. Beleza. Já tinha 50 de novo quase. Então aqui é a mesma pegada. Vamos precisar de placa de circuito. Demand. Eu acho que eu não configurei lá pra 100%, né. Pera aí. Que aqui a gente pode configurar de longe. 100%. E agora este aqui. 100% também. Placa de circuito e estatores. Demanda. E aí com isso nós temos azul. Retornando. Perfeito. Agora é só construir. Esse negócio do analisador de campo de batalha não adianta, mano. O bagulho é um absurdo de porte. Ih, acabou minhas antenas. Ai. Mas deve estar se falando. Marcelo, por que você ainda não fez o mercadinho? É porque o mercadinho consome muita coisa, mano. E se eu não estiver preparado pra demanda que ele vai ter, eu posso tomar um lock aqui do nada. E vou ficar desesperado pra ir atrás de recurso. Esse é o problema. Eu já tô meio que desesperado pra ir atrás de recurso. Mas o que eu tenho aqui no momento, tá suprindo minha demanda. Né, mas a partir do momento que eu for num outro sistema, eu vou ter que gastar uma quantidade aí de mísseis aí. Então não tem jeito. Vai ter um consumo. Se eu consigo acelerar a vinda pro lado de cá. Que aí eles já vão puxando já pra mim, ó. Pronto. Aí ficou... Ficou alto o suficiente agora a construção. Ela se vira sozinha. Agora é só eu voltar lá e ir configurando as saídas. Como é que tá aqui já? Ó, tá vendo? Nem tem ainda estator o suficiente. É porque... Eu acho que é porque a minha produção tá limitada. E não faz sentido eu limitar a produção desses dois. Não faz sentido mais, né? Quando eu fiz, fazia sentido. Agora não faz mais. Então aqui é placa de circuito. Estator. Estator. E placa de circuito. Dessa forma. E aqui nós vamos trabalhar com ciência azul. Agora é só copiar e colar. Quem deve estar assistindo essa série aqui agora e não acompanhou as séries anteriores de Dyson, né? Não digo desde a primeira, tá? Mas pelo menos desde a segunda temporada. Galera, não tem como pegar o bonde andando. Não tem como. Essa série aqui, ela tá complexa demais pra quem não jogou o jogo. Não tem como. Se você não jogou, você basicamente não jogou ou não viu as séries anteriores, né? Você basicamente não vai entender nada. O tempo inteiro você vai... Mano, o que que tá acontecendo? O que que ele tá fazendo? Não tô entendendo, né? Porque não tem como entender. Envolve aqui um conhecimento prévio do jogo. Podemos dizer... Pesado. Agora é só arrancar fora isso aqui. Muito bonito essas esteiras aqui, ó. Olha isso. Então eu sempre aconselho voltar lá na minha segunda temporada. Que na minha segunda temporada foi a... Onde eu realmente evoluí no jogo, né? Onde eu realmente... Eu, durante a temporada, a segunda temporada, a minha gameplay no jogo melhorou muito. Porque aí eu fui desenvolvendo as BPs, fui fazendo... Fui desenvolvendo umas coisas bem legais lá. Então eu sempre aconselho a segunda temporada. E pra quem conhece, né? É a temporada do famoso Chupa Lucas, né? Pra quem não conhece aí a história. Tá, e aí agora tá faltando placa de circuito. Isso é bem estranho. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui, ó. Ó, aqui é a minha de estatores, ó. Beleza, ó. Por que que isso tá acontecendo? É... A entrada tá lenta. Tá vendo aqui, ó. A esteira tá cheia, ó. A esteira tá cheia. Então eu tenho que dar upgrade nessas esteiras do meio aqui, ó. Então agora não tem como. Eu preciso dobrar isso aqui. Aí, então, o estator tá assim. E como é que tá a placa de circuito, ó? Placa de circuito deve ser a mesma coisa. Pode colocar aqui no máximo. Pode colocar no máximo. Pode colocar no máximo. Esses aqui são básicos, tá? Os básicos tem que trabalhar com o buffer cheio. Não adianta. Esse daqui do plástico, eu vou diminuir a demanda um pouco aqui. Na hora que eu começar a torrar carvão. Tá, então esses dois básicos aqui já tá no esquema. O que eu preciso fazer é o upgrade da esteira. Eu cheguei a fazer algumas esteiras... É... MK2. Mas eu fiz na mão, né? Eu podia fazer... Já começar o mercadinho com esteira, né? É... Eu vou puxar o mercadinho provavelmente pro outro lado. Ou eu começo ele... De algum ponto daqui, ó. Porque ele vai ficar próximo às grandes produções. Eu acho que aqui seria um bom lugar pra gente começar, ó. E aí eu usaria esse... Esse local aqui, ó. Vamos lá, vai. Vou limpar isso aqui. Entendendo esse baú aqui que ele não tá deixando eu... Eita! Isso aqui dá pra jogar pra dentro de qualquer torre. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Pronto. Então, a esteira MK1, ela só usa ferro. Né? Pra quem não sabe... Olha lá. A esteira MK1, ó. Duas chapas de ferro e uma engrenagem. Então ela só usa ferro. Porque a engrenagem produz com a chapa de ferro. Aí já a esteira MK2, ela usa a esteira MK1. Mais o motor 2. Como é que a gente vai fazer? Essa... Eu quero fazer uma... Uma... Padrão, tá? E aí provavelmente eu vou trabalhar com as torres logísticas aqui, ó. E aí elas vão tá... No inverso dessa aqui, ó. Então essa esterona que tá passando aqui... Ela não existe mais. Isso, Marcelo. Boa. Joga tudo no chão. Tá rico mesmo. Aqui eu peguei esse monte de bateria na mão. Não sei pra quê, né? Vou jogar essas baterias aqui, ó. Pronto. Tem lugar pra jogar. As baterias não precisavam nem ter vindo até aqui, né? Ó, tem uma reservinha ainda de carvão aqui, ó. Pera aí, pô. Deixa eu disponibilizar esse carvão aqui pra massa. Botar aqui um... Tem um baú cheio aqui, ó. 3K de carvão. Isso aqui não tá puxando mais nada. Vou mudar ele pra cá. Pra cá. E esse aqui... Vou mudar ele pra cá. Assim. Dá pra sair daqui com a esteira? Claro que não, né? Ah, dá sim. Na diagonal deu. Pera aí. Deixa eu plugar pra cá. E pra cá. Que aí eu... Não vai adiantar muito a esteira MK2. Porque tá puxando já o máximo. E a gente disponibiliza o carvão aqui, ó. Dessa forma. E aí é que eu uso esse pouquinho de esteira MK2 que eu tenho aqui. Tira esse aqui. E puxa mais uma. Tá vendo como tem recurso parado por aí? Aí, ó. Vai. Agora já vai consumir esse carvão. Acho que vai auxiliar na... Na minha pesquisa vermelha. Ah, vamos lá. O que eu tava fazendo? Deixa eu pegar de volta isso aqui. Se você quiser pegar rápido as coisas que estão no chão, tá? Usa o M aqui, ó. Pra afastar. Aí você consegue pegar o material todo, ó. Tudo que tá na distância do ícaro, né? Que tá fora da distância dele de coleta, você não vai conseguir. Mas o que tiver dentro da distância dele de coleta... Você fica com uma área de alvo muito maior, ó. Aí, ó. Aí consegue pegar tudo de uma vez. Eu acho que é melhor eu parar de produzir os drones aqui, viu? Vou cancelar isso aqui. E vou tirar os drones daqui. Então eu já vou fazer isso aqui. Aí já fica no esquema. Então como é que a gente vai começar esse padrão aqui? Esse mercado, ele vai ser constituído de duas formas. Ele vai ficar disponível em torres. E vai ficar disponível em baús também. Então vocês repararam que eu deixei uma saidinha aqui? Nas torres do mercado. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é essa aqui, ó. É pra cada torre dessa. Eu vou colocar um... Um desse aqui. Com um baú em cima. Certo? E puxar uma esteira lá de dentro com o material que ele produz. Por exemplo. Aqui, ó. Chip verde. Chip azul. É que por enquanto eu tenho que deixar limitado, né? E aí qual que é a minha ideia? É utilizar os botes pra espalhar isso onde haja necessidade. No caso, eu já fiz a pesquisa, mas eu não fiz a pesquisa pra melhorar eles. Mas eu já posso produzir eles. Inclusive eu não fiz essa pesquisa aqui, ó. Já deveria ter feito também. Mas não é tão importante. Tá? Então a minha ideia é exatamente essa aqui. E aí aqui eu coloco os botes em cima de cada uma dessas grandes produções. E aí eles conseguem levar pro planeta inteiro onde tiver a necessidade ou tiver um baú pedindo isso aqui. Dessa forma eu consigo montar um mercado só utilizando os dronezinhos. Mas pra repor material no Icarus, os drones não são muito bons. Tá? Não adianta. Eles são lentos. É horrível. Pra fazer transferência pra mercado, é ótimo. Pra deixar o produto produzido, é ótimo. Deixar disponível nas torres, no caso, né? Então o que a gente pode fazer? Deixa eu pensar aqui. A gente pode trabalhar com um sistema de pedidas de material. Na torre? É que esses bots também eu vou falar pra vocês, tá? Eles não são baratos não. Eles não são baratos não. Ó, o bagulho dele aqui, ó. Vai... É... O distribuidor, né? Logístico. Ele vai quatro processadores, tá? E o dronezinho. Tá vendo? Ele vai um processador e um motor. Pra cada um. Pra cada um. O cara aqui mesmo é o processador, né? Que vai muito silício pra gente fazer isso aí. Mas eu acho que vai ficar legal, gente. Eu acho que vai ficar bem bacana esse mercado. E aí a minha ideia, como eu falei pra vocês, né? Pedida direto no Icarus, né? Essa pedida logística aqui, ó. É muito lento. A reposição. Principalmente esteira e sorter. Se você estiver construindo. Disponibilizar isso. Fazer esse mercado assim, ó. Nós vamos trabalhar mais ou menos assim, ó. Onde é que é a divisão aqui? A divisão é aqui, ó. A verdade é que não precisa de tantas fábricas assim, né? No mercadinho. É só mais pra esteira e sorter. Mesmo que é o mais pesado. Em termos de pedida de material. A princípio, você pode deixar uma fábrica pra cada coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar. Eu acho que eu não tenho uma fabricação de Plasma Citer. O Plasma Citer, ele entra em algumas receitas específicas. Mas eu não tenho uma torre de produção de Plasma Citer. E fazer uma BP gigante pro Plasma Citer não faz muito sentido. Ele vai em algumas construções importantes. Como ele vai em torres, né? Ele vai... Tudo que envolve energia, né? Por exemplo, aqui a torre de energia, tá vendo? Vai Plasma Citer. O refino. Aqui, ó. Tá vendo? A extração com energia. Vai Plasma Citer. A torre de refino com energia. Vai Plasma Citer. Tá, então ele é uma... É uma... Ele é uma peça-chave, mas não é tão utilizado. Então a gente precisa de uma produção dele garantida. Talvez uma mini BP, né? De Plasma Citer. Só pra... Vamos fazer aqui, então. Tá acabando minhas torrezinhas pequenas. Tem que fazer mais. Então nós vamos usar essa divisão. Pra fazer o mercado. É que eu não posso colocar aqui. Depois se eu for copiar ela, ela vai tá... É... Dividindo o Trópicos. E vai zoar todo o meu esquema, né? Então eu tenho que colocar ela no máximo aqui, ó. No máximo aqui. Aí... Como é que ela vai funcionar? Ela vai pedir... Isso aqui. Numa pequena quantidade. E vai pedir... Isto aqui. Numa pequena quantidade. Demanda. E demanda. Põe aqui. O estator tá difícil, hein? A pedida do estator. Colocar uma torrezinha aqui pra carregar. Deixa eu usar essas esteiras aí pra melhorar... A pedida de estator. Onde é que ele tá? Tá pra cá. Acho que eu tô do lado dele, na verdade, né? Placa de circuito aqui, ó. Pra acelerar essa esteira aqui, ó. Eu tô produzindo, mas não... Não tá sendo suficiente. Se eu dobrar, vai ficar tudo melhor. Cara, eu deveria ter dividido essas esteiras em todas as BPs, eu acho, viu? É, acabou minha esteira 2. Eu acho que eu não tenho mais nada fabricado. Beleza, isso aqui vai aumentar a minha produção, pelo menos. Veio algum pra cá já... Ah, beleza. Já veio. Então, aqui, nós vamos ter uma mini produção de plasma. Eu só tenho 4 fábricas na mão. A ideia é basicamente a mesma. Um aqui e um aqui. Peraí, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Ah, vai. Um aqui e um aqui. E aí, duas esteiras na lateral. Pra cá. E pra cá. E aqui é a mesma coisa. Aqui. E aqui, certo? Aqui e aqui. Aqui e aqui. É... Putz. Eu não preciso de plasma site disponível pra uma produção em massa. Mas seria legal ter. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar nessa torre aqui. O plasma. Sem problema. Dessa forma. Peraí que faltou fábrica. Ó, a minha fabricação de fábrica tá assim, ó. É o que eu tô falando pra vocês. Os materiais básicos não faltam. Por isso que todas as minhas BPs estão com esteira fraca. Com um sorter fraco. Porque é o que eu preciso. Eu preciso do básico. Aí, agora sim, ó. Um aqui. E um aqui. Aí, aqui vai produzir... Esse aqui. Copia. E cola. Beleza. E aí, eu vou querer armazenar aqui pra ficar disponível no mapa. Se caso alguém precisar. Uns... Uns 200, vai. Se alguém precisar. Tá disponível. E aí, desse outro lado aqui. Eu vou fazer outra pedida dele. Aqui não. Vamos puxar até aqui, mais ou menos. Esse aqui, até aqui. Esse aqui, até aqui. E esse até aqui. E aí, vai ser ao contrário esse outro. A esteira vai vir pra cá. Deixa até aqui logo, ó. Pra não ficar nenhum espaço vazio. Hum, pior que aqui... Nessa posição aqui, talvez dê problema... Vou pegar essa esteira aqui. Aí. Talvez dê problema a puxada aqui, ó. Vamos ver. Parece que não. Pelo menos até aqui deu bom. Três aqui. E mais três aqui. Acho que eu vou deixar esse espaço aqui disponível mesmo. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. O que sobrou na minha mão aqui é só entrar numa fábrica e apertar o tab, ó. Aí ele joga de novo lá pra dentro. E no final disso aqui nós vamos ter... O splitter aqui. Que vai disponibilizar assim. Certo? E esse baú aqui, por enquanto... Só dois slots. Assim. E aí tá faltando, né... Os estatores. Porque não tem disponível. Tá vendo? Tem disponível, né? Mas a minha vazão ainda é muito baixa. Qual que seria o idealzão mesmo aqui? O ideal seria eu estar usando esse cara aqui, ó. Que eu ainda nem pesquisei. É... Cadê? Esse cara aqui, ó. Pile Sorter. Né? Porque aí eu conseguiria empilhar o material. Então mesmo utilizando a esteira MK1. Eu consigo fazer com que ela trafegue quatro vezes mais material em cima dela. Então ela seria mais forte do que uma esteira MK3. Só por causa do Pile Sorter. E sai mais barato. Sai mais barato. Então usando a esteira MK1 com o Pile Sorter puxando de dentro das fábricas. Sai mais barato do que colocar a esteira MK3 ou MK2 já logo de cara. Né? Vai motor azul. Né? Vai processador. Mas é muito eficiente para retirar o material de dentro da fábrica. É claro que eu preciso de uma outra pesquisa, né? Que no caso é essa aqui, ó. Aqui, ó. Pile Sorter Upgrade, ó. Nesse primeiro upgrade aqui, ó. Ele tira duas cargas com stack. Ele tira três cargas com stack. E aí ele tira três ainda com stack nessa pesquisa. Nessa aqui ele já tira quatro cargas, ó. Nessa aqui, ó. Ele tira quatro cargas já no stack. E aí tem essa última aqui. O Pile Sorter consegue carregar e descarregar ao mesmo tempo. Loucura. Loucura. Foi uma boa adição para o jogo. Faz com que você não fique tão dependente de usar uma esteira muito potente o tempo inteiro. Porque às vezes não precisa mesmo. Às vezes você não quer usar uma esteira MK3 em algum lugar. Porque ela é forte demais para alguma demanda. Só que você precisa tirar, tipo, o dobro dos produtos. Então a esteira MK1 com o Pile Sorter dá conta tranquilo. Bom, é isso. Próximo episódio a gente dá continuidade. Provavelmente eu vou fazer a montagem do mercadinho aqui num time-lapse. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau.